Olá pessoal, sejam bem-vindos a Moza Vidas, o canal que fala sobre empreendedorismo, investimento e mentalidade. Canal focado em mudar a mentalidade da juventude moçambicana. Hoje vamos falar de três razões que indicam que o coronavírus é um alerta à educação financeira. Hoje essa pandemia está em toda a parte do mundo, desde os grandes países aos países mais pobres do mundo, como Moçambique. Então, por que o coronavírus torna-se um alerta à educação financeira? Muitas pessoas agora estão muito desnorteadas, não têm uma orientação, porque tudo está acontecendo de uma forma que não esperavam e isso está a se prolongar cada vez mais. Vamos falar aqui do primeiro indicador que diz que o coronavírus é um alerta à educação financeira. Muitas empresas no mundo estão a fechar e se empresas estão a fechar, significa que o número de desempregados nesse país vai subir. Nos Estados Unidos o número de desempregados é alto, no Brasil empresas que fecharam Moçambique. Quase em todo o mundo que essa doença, essa pandemia chegou, está a fazer com que empresas fechem por falta de caixa, por falta de reserva. E eles estão pensando em reduzir custos e um dos custos são empregados que estão lá porque recebem salários mensais. Então, as empresas estão a optar em expulsar, em demitir pessoas que não são tão relevantes para a empresa. É aqui também que se nota a coisa de você não ser um bom empregado, não ser um empregado profissional capaz de fazer uma diferença na sua empresa. É neste momento que as pessoas podem notar e expulsar-te, porque você não está a agregar valor ali para a empresa. E se há maior número de desempregados, o que isso significa? Significa que essas pessoas não têm onde captar renda, não têm como ter dinheiro. E se há menos dinheiro, há menos qualidade de vida, há menos hábitos alimentares que a pessoa tinha antigamente e por aí vão. Isso prejudica esse pessoal. E esse pessoal é afetado porque mesmo com o salário, eles não têm nenhuma educação financeira, não têm investimentos que possam lhe trazer uma renda, não têm dinheiro guardado, não têm essas coisas para se precaver de momentos como esses. E isso é um alerta para que a partir de agora, com esse todo problema, você possa melhorar a sua vida, você possa começar a ter uma reserva de emergência para casos em que acontecer um imprevisto. Pode não ser um coronavírus nas próximas décadas, mas pode ser na sua vida pessoal um incidente que você não esperava e através dessa reserva você possa liquidar sem deixar de viver aquilo que é sua vida normal, aquilo que é seu hábito. Esse é o primeiro indicador que diz que o coronavírus é sim um alerta à educação financeira. O segundo, as pessoas não estão circulando mais nas ruas. São muito poucas as pessoas que circulam nas ruas. O que isso significa? Significa que se você é um ambulante, que você depende de vendas diárias e não tem uma reserva, você está prejudicado porque menos cliente nas ruas significa menos compras. E menos compras para ter significa menos renda. E se você tem menos rendas, você não tem como sustentar sua família nem sua própria vida. Então isso significa que você tem que ter educação financeira para em momentos como esses. Você precisa fazer seu negócio olhando para o futuro, projetar isso e ter uma reserva de investimento, uma reserva de emergência, de cargas perdidas e por aí vai, para você poder sobreviver pelo menos seis meses sem se preocupar com alguma renda. Esse é um indicador muito forte aqui em Moçambique porque 80% da população apenas sobrevive de vendas, não tem emprego, não tem nada. Então esse é um dos fatores que realmente vai afetar Moçambique. Pessoas não estão saindo, não há mais compras, pessoas têm medo de serem expulsas, por aí vai. Então você precisa sempre se concentrar em ter uma reserva de emergência, em ter investimentos que possam lhe render mesmo em momentos como esses. O terceiro e último indicador, as pessoas não têm dinheiro. Ninguém tem dinheiro hoje, tu podes andar, tu podes pedir, as pessoas não têm dinheiro para emprestar, a não ser bancos. Eu pude ver uma notícia agora do Banco de Moçambique que, através de uma associação com Portugal, tem uma empresa que eles estão a fazer empréstimos para algumas micro e PME, algumas PME de Moçambique, para fazerem, elas estão a fazer empréstimos em dólar. Por quê? Porque a depreciação do medical cada vez mais está a subir. Agora eu vi, pelo menos ontem, estou a falar dia 2 de agosto de 2020, o dólar estava a 7, aliás, 70. Isso significa que o dólar cada vez mais está a subir e pode vir a chegar a 100. Então, isso quer dizer que se as pessoas não têm dinheiro, não é porque o coronavírus chegou, não. É porque as pessoas não têm a visão da educação financeira que devem ter sobre reservas de emergências, sobre onde investir que possa lhe render acima da inflação, sobre oportunidades de investimentos que possam... Até muitos não entendem essa coisa de guardar dinheiro ou onde guardar dinheiro. E como as pessoas não têm isso, todo mundo está quebrado, todo mundo está super dependente e a economia está em recessão. O governo previa este ano uma subida de 4,6%. Mas, nos piores casos, está a se falar de 2,6 ou 8, alguma coisa, por cento. Só para você ver que isso não está fácil. Se esse vídeo ajudou, por favor, se subscreva no canal, deixe seu comentário e partilhe com amigos.